Um monte de carreiros Vem aqui Passando aqui no povoado Fazenda Nova Aqui, ó É, sim Aqui, ó Olha aí, só dois vermelhos aí, ó Olha, pessoal E aí, tudo bom? Olha, pessoal, Fazenda Nova Com a Natal Maior É, olha isso Olha isso Olha aí, muito bem Olha aí Representando Boa Vista Aqui, ó Olha aqui, né? Vários carros de boi Passando aqui, ó No povoado Fazenda Nova Eles vêm ou vovó? Uma festa Ah, vem pra aqui, Fazenda Nova, né? Aqui, ó Aqui, Fazenda Nova Olha aqui, meu Deus Olha aqui Ó Aqui, ó Um monte ali, ó Aqui, ó Nosso povoado Fazenda Nova Opa, festa boa É tradição É, muito Aí, vem pra cá Aí, vem pra cá mesmo, né? Ah Aí, vem pra cá Ali Vou pra aqui mesmo Do povoado Fazenda Nova Da Boa Vista Da Boa Vista, de Santana Boa Vista, de Santana, do Ipanema E daqui também Do povoado Eles mesmos que fazem a festa Aqui, ó Olha Eita Coisa boa Minha senha Ó Carreirinho É isso aí, amado Isso Aqui, ó Vou fazer a festa Lá embaixo No campo E é isso aí, amados Espero que vocês tenham gostado Ainda vem mais Olha Olha aqui, ó Aqui mesmo o povo é quem faz a festa O povo mesmo é quem faz a festa Ó Sorria Vocês estão sendo filmados Muitos carreiros, né? Eles mesmos, Braulhiza Muitos carreiros É isso aí, amados Amados, gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal E é isso aí Tchau Até o próximo